A paz de Cristo para todos, graças a Deus. Deus é grande, amém? Deus é grande, Deus é muito grande. Esse é o programa Geração de Adoradores. Aqui nós estamos no tabernáculo do Teca Sala. Passa a publicidade onde o fato veste o teu espírito. Na direção está Teca Sala Matizinga, com a supervisão do pastor Quito. Na apresentação, Israel de Deus, o vosso irmão. Israel de Deus, o vosso irmão. Hoje nós temos alguém muito especial, mas muito especial. Pessoalmente eu sou muito fã da carreira espiritual. Sou fã do Deus que esse irmão serve. E você será muito abençoado. Alguma coisa vai acontecer na tua vida. Quero fazer publicidade antes de dar esse espaço. Dia 16 de setembro. Presta atenção. 16 de setembro. Cine Atlântico. A partir das 14 horas e ponto. Eu estarei no banco, na fila, para a entrada, para comprar ingresso. Porque vai haver muita gente ali querendo entrar. Então eu também vou estar naquela confusão para adquirir ingresso. Porque o concerto promete. Olhe, filhos do Ngana. Muito pesado isso. Não falta. Você pode encontrar os ingressos em algumas igrejas. Ou entrar em contato direito na página filhos do Ngana. Ou Gregório Semedo. Também você pode adquirir por mandar uma mensagem. Teca Salamatizinga, o nosso diretor. Deus abençoe você. Nós estamos aqui com o pastor Gregório Semedo. Elemento dos filhos do Ngana. E ele tem algumas coisas muito abençoadas. Eu vou deixar já, para não dar muito tempo, vou deixar o servo de Deus me adorar. Seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Eu não conheço outra canção Que lhe descreva em perfeição Eu não conheço outra canção Que lhe descreva em perfeição Santo, Santo Deus poderoso Santo, Santo Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso Não há, não há outro igual Só tu és Santo Santo, Santo Santo Não há, não há outro igual Tu és Santo Santo, Santo Santo Deus poderoso Deus poderoso Não há, não há, não há outro igual Só tu és Santo 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 Não há, não há, não há outro igual Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo Tu és santo, Senhor, não há outro como Tu não há, como Tu não há, Tu és santo. Majestoso, poderoso, majestoso, aleluia, majestoso, poderoso, aquele que está no trono, aquele que vive para sempre, aquele que é, aquele que é, aquele que há de vir, Senhor. Aquele que é, aquele que há de vir, aleluia. Oh, quem se compara ao meu Senhor, oh, quem se compara ao meu Senhor, oh, quem se compara ao meu Senhor, aleluia. Quem se compara ao meu Jesus, ao meu Jesus, não há outro igual, só Tu és santo, santo. Aleluia, 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 é o momento de estarmos na presença de Deus, é o momento de estarmos na presença do Senhor, por isso, não importa as circunstâncias, nem as situações, adore ao Pai. E nós chamamos a Tua atenção a você adorar ao Senhor, você a buscar a Deus, você a mergulhar em Sua presença, porque a presença de Deus é onde encontramos a paz. Só existe um lugar onde você pode encontrar as convicções em todas as coisas que você procura. Só existe um lugar onde você pode se achegar ao Pai. Só existe um lugar onde você pode encontrar forças para continuar, onde você pode encontrar o refrigério para a sua alma. E este lugar é na presença do Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu, pastor Gregório, aqui consigo, eu digo sempre, eu não consigo viver de uma outra maneira, porque eu nasci com uma única e exclusiva missão, adorar ao Rei dos Reis, adorar ao Todo-Poderoso. Por isso é que nesse momento, eu quero partilhar esse momento com você, momentos íntimos na presença do Senhor Jesus Cristo. Fica ligado com o Senhor, você que está do outro lado. Não importa as circunstâncias, não importa a situação, conecta-se na presença de Deus. Liga-te à presença do Senhor, porque é a presença de Deus que tem vida. É a presença de Deus que tem tudo o que nós precisamos. Não existe outro lugar, é na sua presença que tem paz. É na sua presença que tem alegria, é na sua presença que tem vida. Por isso, fique ligado em nome de Jesus. Amém. 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 Shalom Adonai, Shalom Adonai, Yeshua Magia. 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 Meu coração é teu altar, minha vida está em tuas mãos, eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar, Senhor. Que diminua eu, que diminua eu, pra que tu cresças, pra que tu cresças. Que diminua eu, que diminua eu, pra que tu cresças. Que diminua eu, pra que tu cresças. Shalom Adonai, Shalom Adonai, Yeshua Magia. 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 Que diminua eu, que diminua eu, pra que tu cresça, pra que tu cresça. Aleluia, aleluia, amassada, 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 amassada. Aleluia, aleluia, amassada, 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 amassada. pode ser pra adorar o Senhor eu nasci pra adorar o Senhor pode ser pra adorar o Senhor eu nasci pra adorar o Senhor a minha vida é pra adorar o Senhor eu não tenho outra razão pra existir se não for adorar o nome dele se não for exaltar a ele porque ele é a razão da nossa vida ele é a razão da nossa existência aleluia, adoração adoração limita ou seja, as circunstâncias não podem definir um adorador as situações não podem definir um adorador mas vem pra provar mas todavia por mais que as situações se levantem e mais as coisas ocorram há um Deus em nosso favor há um Deus em nosso lugar há um Deus que morreu por nós e deu a vida aleluia então não tem outra razão pra existir não tem outra razão pra viver se gostar em sua presença se não adorar o nome dele se não exaltar o nome dele aleluia eu mensei pra te adorar eu nesse pra te adorar senhor só eu nasci pra te adorar eu nesse pra te adorar senhor eu nesse pra te adorar eu nesse pra te adorar a você Mother Fique ligado, ainda vamos continuar. 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 Amém. Fique ligado, ainda vamos continuar. Amém. 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 Te adoramos por tudo que és, te adoramos por tudo que és, Senhor. Te adoramos por tudo que és, te adoramos por tudo que és, Senhor. Tu és, tu és santo, és santo, Senhor, Senhor, aquele que está no cloro, tu és santo. Santo, é santo, é santo, é santo, é santo. Ele está no trono, Ele é poderoso, Ele é majestoso. A Bíblia fala, ao ver o Senhor sentava do mais alto sobre o meu trono, e a alva do seu manto cobre os céus. Mas toda a terra está cheia da sua glória, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele está no trono. E toda a terra está cheia da sua glória. Então, que possamos nos prestar ao Senhor, Deus do poderoso, com a sua glória e majestade, possamos nos render, possamos nos prestar, e reconhecer que Ele é santo. Reconhecer que é Deus do poderoso, que Ele está no trono, e reconhecer que Ele é digno de louvor, que Ele é digno de adoração. Então, por isso, aonde você estiver, envolve o nome dEle, aonde você estiver, exalte o nome dEle, aonde você estiver, já entende. Tu és santo, és santo, Senhor. Tu és santo, és santo, Senhor. 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 Aleluia. 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 E antes de cantar a última canção da tarde Eu queria dedicar uma canção Eu queria que você preste atenção Você que está do outro lado Para compartilhar essa mensagem da cruz Esta palavra cantada Se não fosse sua morte ali naquela cruz E o seu nome não seria Sou Jesus, onde estaria? Sua graça me alcançou, não sei o que dizer Mas não sei como agradecer Mesmo sem eu merecer Eis meu pão de cada dia Minha força e meu sustento Mas de qualquer melodia Adoração a Ti, Jesus És meu pão de cada dia Minha força e meu sustento Mas de qualquer melodia Adoração a Ti, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus És meu pão de cada dia Minha força e meu sustento Mas de qualquer melodia Mas de qualquer melodia Adoração a Ti, Jesus Jesus, Jesus 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 Ele é Jesus Ele é o nosso pão de cada dia Ele é a nossa força E Ele é o nosso sustento Então mais que melodias Mais que canções Que possamos nos prostrar Possamos nos render E fazer para nossa oração O nosso estilo de vida A nossa maneira de viver Mais do que nós cantamos Mais do que nós prestarmos melodia Canções ao Pai Que a nossa vida sirva para a sua honra E para a sua glória E para a sua adoração Assim A ti, Jesus Ele é o meu pau de cada Oh, Yahweh Oh, Jesus 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 Oh, Jesus 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 Aleluia É uma bênção estar aqui Antes da última canção Eu sinto a presença do Senhor Neste lugar Ele é o nosso pão de cada dia Nós vamos ter uma conversa Com o homem de Deus Que é Goro e Cimento Pastor Para nós saber sobre os seus projetos E daqui a pouco Daqui a pouco Já ele vai cantar Uma canção Que Não tem mexido na minha alma Pastor Gregório Qual é o projeto do CD? Isso Se há Se é que há Na carreira pessoal Glória a Deus Nós Particularmente Abraçamos uma causa Filhos de um gano E não existe mais Uma visão individualista Então tudo o que nós temos Tudo o que nós compomos Então nós partilhamos Numa visão Somente A não ser que faça parte Do plano de Deus Que seja a vontade do Senhor Que seja Deus a conduzir Deus a fazer uma coisa extraordinária Que seja convencente A todos Não é? Mas planos pessoais Só se formam Mas enquanto artista musical Enquanto adorador Desejamos levar Esse projeto Filhos de um gano Aos cofins Dessa humanidade Espalhando Dizendo que Nós temos um Deus Um gano Anzami Todo poderoso Criador do Senhor E a terra E como é que vai ser O concerto No dia 16 Uma palavra Expectativa O que que O que que Pessoal lá em casa Espera O que que eles vão encontrar lá Olha Dia 16 de setembro A Bíblia fala Que estavam todos reunidos No mesmo lugar Reunidos no mesmo lugar E de repente Ouviu-se Então é preciso um dia É preciso um lugar E é preciso um povo Então temos uma expectativa Que no mesmo dia 16 O Senhor fará Sua vontade De se contratizar Daquele lugar Amém Nós também cremos Você que está em casa Eu tenho uma Uma pergunta É pela primeira vez Pastor Gregório Que nós vemos um panfleto Sem músicos Com idade Como é que explica isso Qual é a visão Na verdade Qual é a inovação Talvez Como músico também Talvez não pegamos Essa ideia Exatamente Nós queremos que Quem se junte a nós Nessa atividade Faça parte da nossa festa Como nosso convidado De honra E queremos surpreender o povo Não é? Todo mundo Por esta razão É que nós anunciamos Os cartazes Os convidados Só por esse agasal Cremos surpreender o povo E também é uma boa causa Porque as pessoas Também é muito bom Para você que é músico Deixa eu aí o conselho Tudo bem Nós gostamos de colocar Nas cartazes Os músicos convidados Mas principalmente Para quem está começando Isso é fora De questão do futuro Não tem nada a ver Mas tem muita gente Que está começando E ele não quer começar Com os poucos Que já meter Já quer convidar O irmão Israel Já quer convidar E o malhoto Já quer meter lá Os filhos do Nara Já quer meter Mas ele ainda Não tem um povo Não tem ainda O pessoal que ele segue Então Quer atingir um determinado lugar Por causa Dos seus convidados Então Essa inovação Eu também achei É muito louvável É uma coisa Surpreendente E eu creio Que também Nos exteriores Já se tem feito Muitas Muitas vezes Dessa forma Para você que está lá em casa Dia 16 de setembro Fazer lembrar para vocês Os filhos do Nara Também quero passar Para você Que no dia 22 O irmão Israel De Deus Estará Israel De Deus Com os 12 profetas Também Essa aqui É alta novidade Nós teremos daqui a pouco Uma sessão Com três gigantes De música Eu também Estarei lá Estarei lá Fazendo também A minha participação Os três vão cantar Nós os três Vamos cantar Desde a primeira Até a última sessão Sem parar Eu vou cantar O outro vai cantar O outro É surpresa É surpresa Fica atento Com o nosso programa Esse é o programa Uma geração De adoradores Feito no tabernáculo Teca Salamate Zinga Com a direção De Teca Salamate Zinga Supervisão Do pastor Guito E quem vos apresenta É Israel de Deus O vosso irmão Hoje nós temos Edição especial Com o pastor Gregório Ou Gregório Semedo O pastor E ele vai cantar A última canção Arrepiante E eu tenho a certeza Que Deus vai abençoar Eu também vou ficar Aqui pra louvar Vou aproveitar Essa atmosfera Pra ficar aqui Com o nome de Deus Acompanha aí Em sua casa Tem coisas que posso dizer Tem coisas que posso dizer Jamais irão convencer teu coração Jamais irão convencer teu coração Não há como te surpreender Deus não há nada pra esconder Deus sabe tudo Deus sabe tudo de mim Se eu ainda não falei Se eu nem sequer pensei Deus já sabe Nada esconder Deus sabe tudo, 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 tudo Deus sabe tudo, 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 tudo Deus sabe tudo de mim Tem coisas que posso dizer Tem coisas que posso dizer Jamais irão Jamais irão Jamais irão Jamais irão surpreender teu coração Surpreender teu coração Não há como te surpreender Deus Não há nada pra esconder Deus sabe tudo, tudo, tudo Deus sabe tudo de mim Deus sabe tudo Deus sabe tudo o que eu vou esconder de ti Senhor o que eu vou esconder de ti Deus sabe tudo de mim Deus sabe tudo Deus sabe tudo o que eu vou esconder de ti Senhor nem músicas nem hino nem melodia Deus sabe tudo Deus sabe tudo Deus sabe tudo Deus sabe tudo como Deus levou o profeta Ezequiel até o vale doce dos céus disse esse profeta que é filho do homem será que pode é só se voltar à vida e ele respondeu Senhor tu sabes só tu sabes Senhor o profeta reconheceu a sua limitação reconheceu a sua limitação em saber das coisas porque ele sabia que o único que sabia que aquele só o teu outro viver era o Deus Todo-Poderoso que pegou ele é que sabe o que será de ti ele é que sabe o que será de mim ele é que sabe o que será de mim Deus sabe tudo Deus sabe tudo Deus sabe tudo Deus sabe tudo de mim Deus sabe tudo Deus sabe tudo Deus sabe tudo Aleluia Deus sabe o que será de mim 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 Faz a vida, faz a restauração, faz a cura, faz o seu mover, Senhor, faz o seu mover, faz outra vez, arde outra vez, arde outra vez em mim, em mim, Senhor. Arde outra vez, arde outra vez, arde outra vez em mim, em mim, arde outra vez, Senhor. Arde outra vez, arde outra vez, arde outra vez em mim. Arde outra vez, arde outra vez, arde outra vez em mim. Deus sabe tudo, 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 Deus sabe tudo, tudo, Deus sabe tudo de mim. Você que tem uma enfermidade que vai passando nos hospitais e não dizem nada. Você que tá com depressão, angústia, tá dizendo, tô na minha família, me abagou, ninguém tá mais comigo. Você que tá se sentindo menosprezado, que de repente todas as coisas boas da tua vida desapareceram. Assim, literalmente. Você que chamava a atenção das pessoas, hoje você tem que ir atrás. Você que não sabe o que comer hoje, nem sabe o que comer amanhã. Você que, pelo lugar onde você está, nem quis acreditar que Deus existe. Você que se colocou na igreja, mas não quer acreditar que Deus existe. Se soltar na igreja pra se consolar, pra viver uma harmonia, porque não quer descolocar o teu problema na tua consciência. Porque é em grande essa situação. Eu queria dizer pra você, pela essa unção que o homem de Deus, Gregório Zeme do Pastor, nos passa nesse lugar. Deus sabe tudo. Diz a palavra do Senhor que ele veio uma vez. Chegou na festa dos cananeus, dos judeus. Jesus foi convidado pra festa. E em vez de ir na festa, ele foi pra um tanque. Um tanque chamado Bethesda. Diz a palavra do Senhor que naquele tanque, de tempo em tempo, vieram um anjo agitar e saros. E o homem que tava lá, Jesus não foi pra outras pessoas. Porque lá jaziam muitos magos, muitos infernos. Mas Jesus só foi pra o homem que estava lá 38 anos. 38 anos, 38 anos. Ele disse, você quer ser curado? Ele disse, mestre, eu não sei. Eu quero ser curado, mas todas as vezes que o anjo agita água, ninguém pode me levar. Além de doente, eu tô abandonado. Mas o Senhor já sabia que ele tava lá 38 anos. Em nome de Jesus, eu quero dizer pra você que Deus sabe todas as coisas. Deus sabe tudo. Tem coisas que ele não quer mexer, por causa da sua soberania. Mas ele sabe tudo. O homem de Deus saber ser mais um pouquinho. Deus sabe tudo. Tudo, 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 tudo. Deus sabe tudo, Deus sabe tudo, tudo, tudo Deus sabe tudo, tudo, tudo Deus sabe tudo de mim Não há como surpreender Não há nada pra esconder Deus sabe tudo de mim Se eu ainda não falei Se eu nem sequer pensei Deus já sabe Nada esconder Deus sabe tudo, tudo, tudo Deus sabe tudo, tudo, tudo Deus sabe tudo de mim Tem coisas que posso dizer Jamais irão, Senhor, convencer teu coração Tem coisas que posso fazer Jamais irão, convencer teu coração Não há como surpreender, Deus Não há como surpreender, Deus sabe tudo de mim Se eu ainda não falei Se eu nem sequer pensei Deus já sabe Nada esconder, Deus sabe tudo, 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 tudo Deus sabe tudo, tudo, tudo Deus sabe tudo de mim Deus sabe tudo, Deus sabe tudo, 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 tudo Deus sabe tudo, aleluia, aleluia Oh, baby, baby, baby Oh, baby, baby Deus sabe tudo, 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 tudo Deus sabe tudo, tudo, tudo Deus sabe tudo de mim Oh, baby, baby Pastor Gregório Aonde Já estamos despedidos Muito obrigado Por você que participou Um abraço Um abraço ao Chico Estudano Um grupo favorito pra mim Gregório Que está aqui Grace Zola Que já nos abençoa aqui Mano e o compasso Que vai vir aqui Bem rápido já Nós vamos lhe trazer Nós amamos esse grupo O futuro do nosso amor É que nós lhe trouxemos Quem tem, tem Eles tem alguma coisa E nós amamos isso que nós temos Partilha Partilha os panfletos Apoia as atividades Pastor Gregório Gregório Semedo O pastor Onde encontrar os ingressos E onde é que podemos adquirir o CD Exatamente O CD você pode adquirir a partir daqui Do Tabernáculo De Caçala Aqui no Morro Bento À vinda 21 de janeiro Na passadeira da Metropolitana Você pode adquirir o CD E também os ingressos Ou pode dirigir até a livraria do NUM No Cassenda Também pode dirigir-se lá Também tem nossos CDs disponíveis lá E os ingressos você pode conseguir A partir da nossa página Ou das nossas contas pessoais Gregório Capipa Grace Zola Manoel Copasto Silvio Estela Meira Samuel Cavalim Você pode adquirir os nossos ingressos Em nome de Jesus Muito obrigado Deus abençoe Eu também vou adquirir os nossos ingressos 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 Eu também vou adquirir os nossos ingressos